Sejam bem-vindos no canal Chromos Games. O Xbox Game Pass é um dos melhores serviços da atualidade no mundo dos games. Quando você se torna um assinante, terá acesso a centenas de jogos que podem ser utilizados no Xbox, PC ou smartphones. Por existir várias opções de jogos, fizemos essa lista com os melhores jogos de Xbox Game Pass para você se divertir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Vamos para os jogos! Metal Hell Singer é um FPS de ritmo onde a sua habilidade de atirar no compasso da música fará toda a diferença no jogo. Quanto maior a sintonia com o ritmo, mais intensa ficará a melodia e mais destruição você causará. Lute contra os demônios mais cruéis do inferno na pele de Enigmata. Parte humana parte demônio e obcecada pelo desejo de vingança. Destrua as hordas de demônios e seus líderes e prepare-se para um confronto épico contra a própria Juíza Vermelha. Escreva sua própria odisseia épica para se tornar um herói lendário de Esparta. Explore um país inteiro repleto de encontros inesperados em ambientes selvagens e cidades antigas movimentadas. Suas escolhas mudam o mundo à sua volta. Jogue no mundo vivo e reaja constantemente a todas as suas decisões. Esse é um excelente RPG de ação em visão de terceira pessoa ambientado na Grécia Antiga. Sua maior aventura Horizon te espera. Lidere impressionantes expedições pelo mundo aberto vibrante em constante evolução nas terras mexicanas. Participe de corridas divertidas e sem limites enquanto pilota centenas dos melhores carros do mundo. Forza Horizon 5 é um jogo capaz de agradar a todos. Desde aqueles que só querem passear, como aqueles que querem uma experiência de corrida desafiadora. Depois de muito esperar os fãs da saga de Masterchef podem explorar uma experiência inédita na franquia. Com novas características no combate e na progressão, Halo Infinite pode ser considerado um excelente jogo. Para quem gosta de jogo de tiro em primeira pessoa, Halo é uma excelente opção. Dishonored 2 é a sequência do jogo de sucessão de ação em primeira pessoa. Jogue do seu jeito em um mundo onde o misticismo e a indústria se chocam. Você jogará com a Imperatriz Emily ou com o Protetor Real. Você seguirá pelo jogo furtivamente ou fará o uso do brutal sistema de combate. Onde você pode combinar os poderes, armas e apagos especiais do seu personagem para eliminar os inimigos. A história é influenciada pelas suas escolhas. Então, cada missão cuidadosamente criada do jogo pode ter resultados intrigantes. Gear 5 é um excelente jogo de tiro em terceira pessoa. Além de trazer um enredo bem mais convincente do que seu antecessor, o jogo apresenta novos modos online e inclui elementos de RPG em sua jogabilidade. O jogo também apresenta um sistema de progressão inédito e ótimos gráficos. Deathloop é um jogo de tiro em primeira pessoa. A cada novo ciclo é uma oportunidade de mudar as coisas. Aplique o conhecimento adquirido a cada tentativa para ajudar seu estilo de jogo. Seja navegando de maneira furtiva pelos ambientes ou chegando atirando nos confrontos. Em cada ciclo, você vai descobrir novos segredos, coletar informações sobre seus alvos e expandir seu arsenal. Ambientado na mitologia nórdica, uma guerreira celta parte numa demanda visionária arrepiante até o inferno viking para lutar pela alma do seu falecido amado. Esse é um jogo de ação-aventura que foi desenvolvido com a ajuda de neurocientistas e pessoas com psicose para criar uma representação única de melancolia e angústia. E Skyrim é um jogo de RPG de ação que mantém a tradicional jogabilidade de mundo aberto encontrada na série Elder Scrolls. O jogador é livre para andar pelas terras à sua vontade. Jogue com qualquer personagem que possa imaginar e faça o que quiser. Escolha entre centenas de armas, feitiços e habilidades Death's Door é um jogo de ação e aventura que coloca você para controlar um corvo Que trabalha como ceifador de almas O jogo é dividido em três grandes áreas de exploração Que são interligadas por portas E cada um esconde uma alma gigante O objetivo é explorar esses vocais que são diversificados e oferecem puzzles e inimigos únicos Esse é um RPG de ação que conta com a história sem igual ambientada em um cenário vasto e imutável Explore cavernas ocultas, derrote criaturas e molde o mundo a sua volta segundo o seu estilo próprio de jogar Escolhas difíceis definem a sua experiência, até mesmo em uma única decisão pode alterar o rumo dos acontecimentos Mortal Kombat está de volta Todas as variações de customização de personagem lhe dão a liberdade total para personalizar os lutadores e torná-los únicos Mortal Kombat 11 traz tudo aquilo que os fãs de jogos de luta quer e precisa para se divertir Esse jogo traz um combate intenso, com muita técnica e uma enorme variedade de golpes Gráficos estonteantes e um modo de história muito robusto Hollow Knight é um jogo de ação aventura de insetos e heróis Explore cavernas surpreendentes, cidades antigas e ermos mortais Descubra a história antiga e solucione mistérios enterrados no coração do reino Esse é um jogo de ação em 2D clássico É uma excelente escolha para quem busca um jogo difícil e muito divertido Embarque em uma jornada em um mundo vasto e exótico, com inimigos gigantescos E quebra-cabeças desafiadores nessa sequência imperdível Onde a sua missão é descobrir o destino de Ori Você terá que guiar esse personagem através de uma aventura repleta de perigos Utilizando as novas armas, feitiços e ataques Combinando missões divertidas com conspirações misteriosas Psiconautos 2 é um jogo de aventura e plataformas Com um estilo único e inúmeros poderes personalizáveis Esse jogo oferece perigo, emoção e risadas Na mesma medida enquanto os jogadores guiam Haas Pela mente de amigos e inimigos na missão de derrotar um vilão sanguinário Bom pessoal, essa é uma lista com os 15 melhores jogos de Xbox Game Pass Para você se divertir Deixe nos comentários qual foi seu jogo preferido E não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha Ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos Um forte abraço Até a próxima! Tchau